Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Então, capítulo 12, finalmente, finalmente, gente, esse capítulo tá foda, tá foda. O Geralt é muito pica, tem um plot twist sinistro no final que vai fazer vocês ficarem querendo assistir, ouvir o próximo livro. Eu quero ler o próximo livro logo. É, na moral, muito foda, cara. Por favor, deixem o like de vocês, deixem o like, deixem o like, por favor. Inscrevam-se, compartilhem, falem pra todo mundo desse canal. Gente, eu quero que esse canal alcance o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Muito obrigado por assistirem até o momento, por ouvirem até o momento. E tenham, como sempre, um ótimo audiolivro. Capítulo 12, A Voz da Razão 7 Parte 1 Falwick, sem o elmo, mas com o resto da armadura completa e com o manto carmim da confraria atirado sobre o ombro, estava parado no meio da clareira. Ao lado dele, com os braços cruzados no peito, encontrava-se um musculoso anão barbudo, vestido com um longo casaco forrado de pele de raposa, sobre uma couraça e com a cabeça protegida por um achatado capacete redondo, cuja malha feita de anéis de metal caía sobre seus ombros. Tailless, sem sua armadura, trajando apenas um curto gibão acolchoado, andava lentamente, brandindo toda hora sua espada desembainhada. O bruxo parou seu cavalo e olhou em volta. Ao redor, brilhavam as couraças e os achatados capacetes metálicos dos soldados que, armados com lanças, circundavam a colina. Que droga. Rosnou. Era de se esperar. Jesker girou o cavalo e, notando um grupo de lanceiros que impediam a passagem, soltou um palavrão. De que se trata, Geralt? De nada. Mantenha a matraca fechada e não se meta. Vou tentar encontrar um meio de nos safarmos. Eu lhe perguntei de que se trata. É mais uma de suas aventuras? Cale a boca. A ideia de irmos até a cidade não foi muito boa. gemeu o trovador, olhando para as não muito distantes torres do templo. Devíamos ter ficado quietinhos com Nenek, sem botar o nariz para fora. Cale a boca, já lhe disse. Você vai ver que tudo acabará se esclarecendo. Nada parece indicar isso. Jesker tinha razão. Não parecia. Tails continuava a andar para lá e para cá, agitando a espada e sem olhar para eles. Os soldados, apoiados nas lanças, os observavam soturna e desleixadamente, com a expressão de profissionais a quem o ato de matar não provocava uma liberação de adrenalina mais intensa. Desceram dos cavalos. Falwick e o anão aproximaram-se lentamente. Você insultou o nobre Tails, bruxo. Afirmou o conde, sem introdução alguma nem gentilezas habituais. E Tails, como você deve estar lembrado, atirou-lhe uma luva. Como não era apropriado atacá-lo no solo do templo, ficamos esperando você sair de debaixo da saia da sacerdotisa. Tails o aguarda. Vocês têm que duelar. Temos? Tem. E o senhor não acha, senhor Falwick? Sorriu Geralt sinistramente. Que o nobre Tails não está me privilegiando demais? Não tive a honra de me tornar um cavaleiro da ordem e, no que se refere ao meu nascimento, é melhor não lembrar as circunstâncias que o acompanharam. Temo que não seja suficientemente digno. Como é mesmo que se diz isso, Jaskier? Indigno para dar satisfações e combater em campos de torneio. Recitou o poeta, fazendo uma careta. O código da cavalaria determina... O capítulo de nossa ordem é regido por um código próprio. Interrompeu o Falwick. Se você tivesse desafiado um de nossos cavaleiros, ele poderia lhe recusar ou conceder satisfações, conforme seu desejo. Mas aqui a situação é inversa. É o cavaleiro quem o desafia e, com isso, eleva-o à sua dignidade, obviamente apenas pelo tempo necessário para lavar sua honra. Você não pode recusar. A recusa a receber a dignidade o tornaria indigno. Que lógica extraordinária! Observou Jaskier com a expressão mais inocente do mundo. Vejo que o senhor estudou filosofia, distinto o cavaleiro. Não se meta nisso. Falou Geralt, erguendo a cabeça e olhando fixamente para Falwick. Termine o que tem a dizer, cavaleiro. Gostaria de saber o que pretendem. O que aconteceria, por exemplo, se eu me revelasse indigno? O que aconteceria? Falwick contorceu os lábios num sorriso malicioso. Aconteceria que mandaria enforcá-lo no primeiro galho, seu patife. Vamos com calma, senhor conde. Ouviu-se repentinamente a rouca voz do anão. Com calma, senhor conde. E sem palavras ofensivas, está bem? Não me ensine boas maneiras, Kramer. Rosnou por entre os dentes o cavaleiro. E lembre-se de que o príncipe lhe deu ordens que você deverá cumprir a risca. É o senhor que não deve ensinar-me, conde. Retrucou o anão, apoiando o punho num machado de dois gumes enfiado por trás de seu cinto. Sei muito bem como cumprir as ordens que recebo e não preciso de ensinamento algum nesse assunto. Senhor Geralt, permita que me apresente. Sou Dennis Kramer, capitão da guarda pessoal do príncipe Heriward. O bruxo inclinou-se com indiferença, fitando o anão nos olhos acinzentados, situados debaixo de espessas sobrancelhas amareladas. Em frente, Tails, senhor bruxo, continuou calmamente Dennis Kramer. Assim será melhor para todos. O duelo não deve ser de vida ou morte, mas apenas até um dos dois ficar totalmente imobilizado. Portanto, lute com ele e permita que ele o imobilize. Como? O cavaleiro Tails é o favorito do príncipe, disse Falwick sorrindo maliciosamente. Se você, seu mutante, tocar nele com sua espada, será castigado. O capitão Kramer vai prendê-lo e levá-lo à augusta presença do príncipe para ser castigado. Foi essa a ordem que ele recebeu. O anão nem se dignou de olhar para o cavaleiro. Não desgrudava de Geralt seus olhos frios, da cor do aço. O bruxo sorriu, mas de modo extremamente desagradável. Se é que entendi direito... Disse. Tenho de aceitar o duelo, porque do contrário serei enforcado. Se lutar, deverei permitir que meu adversário me fira. Já que, caso toque nele com a espada, serei preso e terei meus ossos destroçados numa roda. Ambas as opções são altamente agradáveis. Por que não poupar o trabalho de vocês? Baterei minha cabeça contra um tronco de carvalho e me imobilizarei por mim mesmo. Isso não resolveria seu problema? Não brinque com coisas sérias. Rosnofalwick. Não piore ainda mais sua situação. Você insultou a Ordem, seu vagabundo, e tem de ser castigado por isso. Deu para entender? Ao mesmo tempo, o jovem Tails precisa da fama de subjugador do bruxo. E o capítulo da Ordem quer lhe dar essa fama. Não fosse isso, você já estaria pendendo de uma árvore há muito tempo. Se permitir ser derrotado, salvará sua mísera vida. Não fazemos questão de seu cadáver. Queremos apenas que Tails arranque um pouco de sua pele. E sua pele, a pele de um mutante, volta a crescer em pouco tempo. Mas não percamos mais tempo. Decida-se. Você não tem escolha. É isso que acha, senhor conde? Geralt sorriu de maneira ainda mais sinistra, passando os olhos pelos soldados. Pois eu acho que tenho. É verdade. Admitiu Dennis Kramer. O senhor tem uma escolha. Mas ela envolverá grande derramamento de sangue, assim como ocorreu em Blaviken. É isso que quer? Sobrecarregar sua consciência com mais sangue e mortes? Porque a escolha que tem em mente, senhor Geralt, envolve sangue e mortes. Sua linha de raciocínio é maravilhosa, capitão. Chega a ser fascinante. Zumbo Jeskir. O senhor se dirige a um homem assaltado numa estrada e tenta despertar nele seu humanismo, apelando para seus sentimentos mais nobres. Pelo que entendi, o senhor lhe pede para que ele não derrame o sangue dos homens que o assaltaram. Ele deve se apiedar dos assaltantes, porque eles são pobres, têm esposa, filhos e, talvez, até mãe. Mas não lhe parece, capitão Kramer, que o senhor está se preocupando demasiadamente cedo? Porque quando olho para seus lanceiros, vejo como seus joelhos tremem só de pensar que terão de lutar com Geralt de Hylia, o bruxo capaz de dar cabo de uma estrigue apenas com as mãos desnudas. Não haverá aqui derramamento de sangue, capitão. Ninguém sofrerá dano algum, exceto aqueles que quebrarão as pernas fugindo para a cidade. No que se refere a mim? Respondeu calmamente o anão, erguendo o queixo com orgulho. Não tenho nada a reclamar de meus joelhos. Até hoje, nunca fugi de ninguém e não pretendo alterar meus hábitos. Sou solteiro, não sei de filho algum e, quanto a minha mãe, que não a conheci, recomendo não envolvê-la nesta conversa. Mas as ordens que recebi serão cumpridas rigorosamente, letra por letra. Não estou apelando a sentimento algum e apenas peço ao Sr. Geralt de Hylia que tome uma decisão. Acatá-la-ei plenamente e me adaptarei a ela. Geralt e o anão ficaram se encarando por um bom tempo. Que seja, disse finalmente Geralt. Vamos resolver isso de uma vez. Não vale a pena perder tempo. Portanto? Fowlick ergueu a cabeça e seus olhos brilharam. Você vai duelar com o nobre Tails de Dorndal? Sim. Muito bem, prepare-se. Estou pronto, anunciou Geralt, vestindo as luvas. Não percamos mais tempo. Se Nenek tomar conhecimento dessa aventura, haverá um inferno. Portanto, vamos resolver isso de uma vez. Quanto a você, Jaskier, fique calmo. Você não tem nada a ver com essa história. Não é verdade, Sr. Kramer? Verdade absoluta. Confirmou firmemente o anão, olhando para Fowlick. Pode ficar tranquilo, Sr. Geralt. Aconteça o que acontecer. O assunto se refere exclusivamente ao senhor. O bruxo pegou a espada presa às suas costas. Não. Disse Fowlick, desembanhando a sua. Você não vai lutar com essa sua navalha. Tome minha espada. Geralt deu de ombros, pegou a espada do conde e agitou-a no ar. Muito pesada. Falou friamente. Poderíamos combater com paz, que o resultado seria o mesmo. Tails tem uma idêntica. As mesmas chances. O senhor é um gozador de primeira, Sr. Fowlick. Seu senso de humor é de veras extraordinário. Os soldados formaram uma folgada corrente em torno da clareira. Tails e o bruxo ficaram face a face. Sr. Tails, o senhor tem algo a dizer a título de desculpas? O jovem cavaleiro cerrou os lábios, colocou o braço direito às costas e adotou a posição de um esgrimista. Não. Sorriu Geralt. Não vai ouvir a voz da razão? É uma pena. Tails agachou-se, pulou para a frente e atacou sem avisar. O bruxo nem se esforçou para aparar o golpe, evitando a estocada com um leve desvio do corpo. O cavaleiro tomou ímpeto e a lâmina voltou a cortar apenas o ar. Geralt passou por baixo dela e, com uma ágil pirueta e uma finta, fez o adversário perder a cadência. Tails praguejou e desferiu um golpe cortante da direita para a esquerda, perdendo momentaneamente o equilíbrio. Tentou recuperá-lo de maneira automática e desajeitada, erguendo bem alto a espada para se defender. O bruxo, com a velocidade e a força de um raio, bateu sonoramente a pesada lâmina de sua espada na do cavaleiro. E esta, com um impacto, acertou-o no rosto. Tails soltou um berro, caiu de joelhos e apoiou a testa na grama. Falwick correu para junto dele, enquanto Geralt enfiava sua espada na terra e se virava. — Ei, homens! — gritou Falwick, erguendo-se. — Peguem-no! — Parados! rugiu Dennis Kramer, pondo a mão em seu machado. Os soldados pararam de imediato. — Não, senhor conde! — falou lentamente o anão. — Eu sempre cumpro as ordens ao pé da letra. O bruxo não tocou no cavaleiro Tails. O jovem se feriu com o próprio ferro. Azar dele! — Ele está com o rosto todo massacrado. Ficará deformado para o resto da vida. A pele volta a crescer em pouco tempo. Dennis Kramer fixou no bruxo seus olhos de aço e arreganhou os dentes num sorriso cúmplice. — Já no que se refere à cicatriz, para um guerreiro, ela é motivo de orgulho e glória. Exatamente a glória que tanto lhe desejava o capítulo. Um cavaleiro sem cicatriz é uma piroca, não um cavaleiro. Pergunte-lhe, conde, e se certificará de quanto ele está contente. Tails rolava no chão, cuspia sangue, berrava e uivava, não demonstrando indício de contentamento. — Kramer! — Urrou Falwick, arrancando da terra sua espada. — Juro que você ainda vai se arrepender disso! O anão se virou para ele, retirou lentamente o machado de trás do cinto, pigarreou e deu uma cusparada na palma da mão direita. — Cuidado, senhor conde! Nunca faça juramentos falsos. Tenho horror a perjuros e o príncipe Heriward me deu o direito de castigá-los. Vou fingir que não ouvi suas estúpidas palavras, mas peço-lhe gentilmente que não as repita. Falwick, pálido de raiva, virou-se para Geralt. — Bruxo! — Disse. — Suma daqui! — Desapareça de Lander imediatamente, sem delonga! — São raros os momentos em que eu concordo com esse sujeitinho. — Mas, nesse caso, tenho de admitir que ele está certo. Partam daqui o mais rápido que puderem! — Faremos o que o senhor nos recomenda! Respondeu Geralt, prendendo a espada às costas. Mas antes gostaria de dizer algumas palavras ao conde. — Senhor Falwick! O cavaleiro da Ordem da Rosa Branca piscou nervosamente, enxugando em seu manto as mãos suadas. — Vamos voltar por um momento ao código do capítulo de vocês! — Falou o bruxo, esforçando-se para não sorrir. — Interessa-me muito um de seus pontos. Se eu me sentisse ofendido com o comportamento do senhor e o desafiasse para um duelo aqui e agora, qual seria a sua reação? O senhor me consideraria digno de cruzar espadas comigo? Ou se negaria, mesmo ciente de que esse ato me autorizaria a achá-lo digno apenas de levar uma cusparada, um tapa na cara ou um chute na bunda diante dos soldados? — Conde Falwick, seja magnânimo e queira satisfazer minha curiosidade. Falwick empalideceu, deu um passo para trás e olhou em volta. Os soldados evitaram seu olhar. Dennis Kramer fez uma careta, botou a língua para fora e expeliu o jato de saliva a boa distância. — Embora o senhor permaneça calado... — Continuou Geralt. — Ouço em seu silêncio a voz da razão, senhor Falwick. — O senhor satisfez minha curiosidade e, portanto, vou satisfazer a sua. — Se o senhor está curioso em saber o que aconteceria caso sua ordem incomodasse a mãe Nenek ou qualquer uma de suas sacerdotisas, ou ainda se metesse indevidamente na vida do capitão Kramer, saiba que eu o encontrarei. — E, como não atento a nenhum código, o sangrarei como a um porco. O cavaleiro ficou ainda mais pálido. — Não se esqueça de minha promessa, senhor Falwick. — Vamos embora, Jeskia. — Fique em paz, Dennis. — Boa sorte, Geralt! — Respondeu o anão, com um largo sorriso estampado na face. — Fique em paz. — Saiba que tive imenso prazer nesse nosso encontro e espero que voltemos a nos ver em breve. — O mesmo digo eu, Dennis. — Até breve, então. Partiram propositadamente devagar, sem olhar para trás, passando a trote somente depois de terem sumido na floresta. — Geralt? Falou repentinamente o poeta. — Espero que você não queira seguir diretamente para o sul. Não acha que devemos fazer um desvio para evitar Elander e as terras de Hedeworth? Ou será que você pretende continuar com esse circo? — Não, Jeskia. Não pretendo. Vamos viajar pelas florestas e, depois, tomaremos a trilha dos mercadores. E lembre-se de uma coisa. — Quando estivermos com Nenegg, nem uma palavra sobre esse incidente. Nem uma só palavrinha. — Tomara que partamos logo. — Partiremos imediatamente. Parte 2 Geralt curvou-se, verificou o recém-consertado aro do estribo e ajustou o louro, ainda duro e difícil de afivelar e cheirando a couro novo. Ajeitou a cilha, os alforges, a manta enrolada na parte traseira da seda e a espada de prata presa a ela. Nenegg estava parada junto dele, imóvel e com os braços cruzados sobre o peito. Jeskia aproximou-se, conduzindo seu cavalo-baio. — Agradeço-lhe a hospitalidade, venerável Nenegg. Falou seriamente. — E não fique mais zangada comigo. Afinal, sei muito bem que gosta de mim. — É verdade. — Concordou a sacerdotisa sem sorrir. — Gosto de você, seu bobalhão. Embora eu mesma não saiba porquê. Vá em paz. — Até à vista, Nenegg. — Até à vista, Geralt. Cuide-se. O bruxo sorriu azedamente. — Prefiro cuidar dos outros. Com o tempo, isso se revela mais efetivo. Do meio das colunas abertas de Hera do templo, surgiu Lola, acompanhada por duas adeptas e carregando a maleta do bruxo. Tentava, de maneira desajeitada, evitar seu olhar. O preocupado sorriso se misturava com o rubor do rosto sardento e cheio, formando um conjunto agradável aos olhos. As adeptas ao seu lado não escondiam olhares significativos e tinham dificuldade em reprimir risadinhas. — Pela grande, Melitel! — suspirou Nenegg. — Uma autêntica comitiva de despedida. Pegue a maleta, Geralt. Completei seus elixires e agora você tem tudo o que lhe faltava. E mais aquele remédio, você sabe qual. Tome-o regularmente durante duas semanas. Não se esqueça, é muito importante. — Não vou esquecer. — Obrigado, Lola. A jovem abaixou a cabeça e entregou-lhe a maleta. Queria muito dizer algo. Não tinha a mais vaga ideia do que deveria ser dito. Quais palavras usar. Não sabia o que teria dito se pudesse. Não sabia, mas desejava. Suas mãos se tocaram. — Sangue. Sangue. Sangue! — Ossos como palitos brancos quebrados. Tendões como cordas esbranquiçadas, explodindo debaixo de pele rasgada por dentes afiados e enormes patas munidas de espinhos aguçados. Um horripilante som de carne sendo rompida e um grito impúdico e assustador em seu despudor. No despudor do fim. Morte. Grito e sangue. Grito. 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 — Rola! Nenek, com agilidade surpreendente para uma pessoa gorda, correu para junto da jovem estendida no chão com o corpo retezado e agitado por convulsões e apoiou-a pelos braços e cabelos. Uma das adeptas ficou paralisada, sem saber como agir. A outra, mais esperta, ajoelhou-se nas pernas de Lola, que ergueu o corpo num arco, abrindo a boca num inaudível grito. — Lola! berrava Nenek. — Fale! Fale, minha filha! Fale! A jovem arqueou o corpo ainda mais, cerrou com força as mandíbulas e um fino filete de sangue escorreu pela bochecha. Nenek, com o rosto roxo de tanto esforço, gritou alguma coisa que o bruxo não entendeu, mas seu medalhão puxou-o tanto pelo pescoço que ele se curvou instintivamente esmagado por um peso invisível. Lola ficou imóvel. Jesker, branco como uma folha de linho, soltou um profundo suspiro. Nenek ergueu-se com grande dificuldade. — Levem-na! Ordenou as adeptas, que, a essa altura, eram mais numerosas. Vieram correndo sérias, assustadas e caladas. — Levem-na! Repetiu a sacerdotisa. — Com cuidado! E não a deixem sozinha! Logo irei ter com vocês! Virou-se para Geralt. O bruxo estava imóvel, apertando nervosamente as rédeas na monsoada. — Geralt! Lola! — Não diga nada, Nenek. — Eu também vi aquilo. Por uma fração de segundo. Geralt, não vá embora. — Preciso ir. — Você viu aquilo? — Sim, mais de uma vez. — E? — Não faz sentido olhar para trás. — Não vá embora. Eu lhe peço. — Preciso ir. Tome conta de Lola. — Até à vista, Nenek. A sacerdotisa sacudiu a cabeça lentamente, fungou e, com um gesto rápido e severo, enxugou uma lágrima com o dorso da mão. — Adeus! — Sussurrou sem olhar para ele. — E é isso aí, meus queridos. Fim do livro. Fim de uma jornada. Fim de uma aventura que eu gostei muito de compartilhar com vocês. — E não se preocupem. — Vai ter o livro número dois. — Vai ter o segundo livro, sim. — É... — Eu só não li ele ainda. — Mas eu tenho certeza que vai ser bem bacana. — Tô adorando fazer o Geralt. — Tô adorando fazer todos os personagens que aparecem. — Espero que vocês tenham gostado da participação da minha namorada, fazendo a voz da Nenek. E, bom, vamos ver o que as próximas aventuras do bruxo Geralt de Rivia nos reservam. Como sempre, muito obrigado por ouvirem. E até a próxima. — Ai, não me bate! — Ah, que tal! — Gostosa! — Nossa, que velha maravilhosa! — Vai, tá louca! — Ô, Lola, deixa eu fechar consigo. — O quê? — Ah, é o gritão, né? — É. — Pera, 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 pera. — É que a gente tem que tomar um cuidado.